Isso daqui a pouco, porque agora, agora nós vamos lembrar do desfile da Série Ouro, que aconteceu no sábado. Oito escolas passaram pelo sambódromo no segundo dia da Série Ouro. O Alexandre Henderson e a Daniela Dias acompanharam tudo, vamos ver. Epa, rei, oiá! No Templo Sagrado do Samba, a rainha da Serena de Campo Grande é ela. Em Ansan, nas religiões de matriz africana, no catolicismo, Santa Bárbara. Esse aqui é o último carro da escola. E olha quem está aqui, a velha guarda. E aí, como é que está a emoção? Muito grande, muito forte! Epa, rei, oiá! Um salve ao trabalhador brasileiro, com ou sem carteira assinada. Essa é a homenagem da Em Cima da Hora. Muito orgulho, muito orgulho sempre. A gente tem que correr atrás, né? Nesta ala, tem gente de várias profissões. Trabalha com o quê? Turismo. Técnica de enfermagem de trabalho. Professora. 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 É muita professora aqui. E você? Dentista. Dentista. Sorriso está bonito. Perfeito! Não é mole, não! Não é mole, não! Não é mole, não! Eu estou imaginando. A sanidade, loucura é, não saber a mais. Eletrochoques. Nunca mais! Desumanização no tratamento de pacientes psiquiátricos. Nunca mais! Essa foi a luta de Nise da Silveira. A escola que está vindo fica no bairro, onde tem um instituto que carrega o nome dela. Abram alas que o arranco do engenho de dentro vai passar. Não é delírio, não! É felicidade! Não é delírio, não! É felicidade! Nise, a saudade de... Foi de regressar, imaginando. A sanidade, loucura é, não saber a mais. Não saber a mais. Foi o Senado, o portador do freio. Era uma vez uma menina linda chamada Amora. E ela tem um encontro com uma criança, digamos assim, encantada, de nome D'Oum. Pronto! Era o que faltava para transformar o mundo. A união da Ilha do Governador vai trazer para Sapucaí o universo da literatura infantil negra. São jovens que querem mostrar que tem potência, que tem capacidade, que muitas vezes não tem oportunidade de ser protagonista nessa festa tão linda. Dani Dias, me diz o seguinte. O que que a Unidos de Padre Miguel vai falar sobre Padim Padinciso, minha amiga? Oi, Ale, olha, ninguém melhor para responder essa pergunta do que Edson Pereira Carnavaleste da UPM, o que a UPM vai trazer para esse desfile. É muito mágico tudo isso aqui, né? E falar de Padim Padinciso, como muitas pessoas conhecem, é um redentor do sertão. Muita emoção, muita luz e muito amor. Sabemos a nossa responsabilidade e, se Deus quiser, e Padre Cícero também, os anjos vão dizer amém. A São Clemente vai homenagear o paraibano Zé Catimba, compositor e um dos fundadores da atual campeã, Imperatriz Afodinense, o grupo especial. É assim, imensurável. A gente... É feito o amor. A gente sente. Não dá para explicar, né? Maria, está linda, toda no dourado. Está representando o que nesse desfile da São Clemente? Nossa Senhora da Luz. Dá uma rodadinha para a gente. Jorge é da Capadócia e é da Unidos de Bangu. A escola vem homenageando o Santo Guerreiro. Minha amiga baiana, vai vir vestida e armada com as armas de Jorge? Com certeza, com certeza. O mestre Sala, que faz parte do primeiro casal com a Verônica, também se chama Jorge e está estreando como primeiro mestre. Falar de São Jorge, ter o nome de Jorge, defender o pavilhão na minha comunidade banguense, é uma honra. Só tenho a sua agradecer. É meu pai, eu me guia pela rua. Partião, em meu pedro do vizinho, a sereia foi de todos os orixás. O Império Serrano vai apostar na força dos orixás. São os guardiões da bateria, o xerê, são todos os orixás, jeshu, oxalá, fazendo a proteção dos orgãs que vão estar tocando para toda a escola que poder desfilar. Tia Ira, rezadeira, encostadinha aqui, né Tia Ira? Já chegou. Já cheguei. Tia Ira, quantos anos desfilando pelo Império? Desde 1947. E cansa? Não. É, e no ritmo do carnaval, vamos saber aí as notícias do Estácio de Sá, que ganhou o estandarte de ouro, de melhor escola e melhor samba enredo. A Estácio, a gente lembra, desfilou no primeiro dia da série ouro o enredo Chão de Devoção, Orgulho Ancestral, com críticas à escravidão, foi um dos grandes responsáveis para a Estácio de Sá receber os principais prêmios. Parabéns à Estácio. E a escola Arranco do Engenho de Dentro venceu a categoria Fernando Pamplona com o Abre Alas. Esse prêmio é entregue para as escolas que fazem melhor uso de material barato e, com bom efeito, a escola foi premiada por usar de forma criativa caixas e bulas de remédio, coletadas dos centros de atendimento psicossocial da Prefeitura do Rio. Olha que bacana essa utilização. Muita criatividade, né? O desfile do Arranco do Engenho de Dentro homenageou a psiquiatra Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento através da cultura e da arte. A gente lembra que o estandarte de ouro é uma realização dos jornais O Globo e Extra. Seis horas e quatorze minutos.